Foi dada a largada. A centésima segunda edição do Campeonato Paraense começou assim, com o Clássico das Águias. De um lado, a do Souza, que percorreu mais de 500 quilômetros para enfrentar a dona do ninho, o azulão marabaense, atual campeão paraense e da Supercopa Grão-Pará. Um duelo que foi marcado por uma divisão, digamos assim, equilibrada, antes mesmo das equipes entrarem em campo. Morei no Souza mesmo, debaixo da arquibancada, com o marabaense nato, eu fui para lá e joguei e eu sou tunante. Então eu carrego na cabeça a tuna e no coração a água de marabá. Hoje eu estou dividido. Mas espera aí, essa turma aqui não enfrentou quase 10 horas de viagem para ficar em cima do muro não, viu Gazão? Começar com o pé direito, uma boa vitória da tuna, respeitando o atual campeão paraense, que é a equipe do Águia de Marabá. Mas a nossa expectativa é a melhor possível, né? Uma boa estreia. É 1x0 para a tuna hoje, eu acho que está bom. Estaria ótimo mesmo. Afinal de contas, a tuna entrou em campo assim, com essa confiança. E mesmo em um primeiro tempo sem muitas ações, conseguiu neutralizar o Águia, escalado com apenas 4 jogadores do time que conquistou o título em 2023. O novo esquema tático, adotado por Rafael Jaques, pareceu não agradar muito o torcedor. Dieguinho e Guedes, substituídos por Matheus e Kaique, respectivamente, no segundo tempo, saíram de campo sobre fortes vaias vindas das arquibancadas. Graças a Deus! Tentando mudar o rumo dessa história, o comandante do Águia realizou as cinco substituições possíveis no segundo tempo. Foram elas, inclusive, que trouxeram lances que apresentaram perigo efetivo ao goleiro da tuna, como a cabeçada de Kaique. Mas parece que não era mesmo o dia da bola entrar. Seguindo uma tradição, as Águias estrearam no Campeonato Paraense 2024, como a mais de uma década. Sem vitória. O Águia não vence desde 2021? Desde 2021, uma estreia no Paraná. Uma estreia e foi campeão ano passado? Então tá bom, né? Bom indício, hein, Rafael? Bom indício, mas é claro que a gente gostaria de ganhar, sem dúvida nenhuma. Nós entramos para vencer, né? Nenhum momento nós recuamos, nenhum momento nós buscamos não perder o jogo. Pelo contrário, enfrentamos uma equipe, uma boa equipe, muito boa equipe. Pode ter certeza que a tuna vai fazer bons jogos e boa pontuação na competição, pelo que nós vimos hoje. Mas também nós criamos situações no primeiro tempo, criamos situações no segundo tempo. Não tantas como foi o jogo passado, mas criamos. E poderíamos ter buscado sim a vitória. Não aconteceu, faz parte. Acho que era um jogo que nós já sabíamos que ia ser decidido no detalhe, né? Quem errasse menos sairia com a vitória. Acho que tanto o Águia teve chances de gol, como o Tuna. Nenhum dos dois fizeram. O placar acho que foi justo, 0 a 0. E foi assim, voando na mesma linha, que as Águias iniciaram um campeonato na terceira colocação de seus grupos. Agora, é esperar os próximos voos.